A gente separou duas oficinas, uma para falar de mídias sociais do negócio, então para ele aprender como ele coloca o conteúdo dele, para ele diferenciar a página pessoal dele das redes sociais para a página do negócio dele. Então ele vai ver aqui muito menos criar a página, porque isso é fácil, o problema é gerenciar essa página, né? Então a gente preparou, falar do conteúdo, como é que se portar, como é que comunica através das redes sociais, das mídias sociais. Depois a gente tem uma outra oficina, que é sobre como utilizar aplicativos e seu negócio. Muita gente acha que o aplicativo é um produto final, quando na verdade ele não é um produto final. Ele pode ser usado, por exemplo, para gerir o estoque da empresa, ele pode ser usado para o agendamento do serviço dele, não como produto final. E a gente tem que saber muito bem como é que a gente encomenda um aplicativo, o que a gente leva em consideração, o que precisa, né? Utilizar aqueles templates prontos de ferramentas gratuitas na internet é legal? Às vezes não, porque ele não consegue depois hospedar em nenhuma loja para baixar. Então a gente dá todo um panorama da utilização de aplicativos, como ele faz isso, como ele encomenda, o que ele leva em consideração dentro do contrato com uma empresa. Então a gente dá todas essas dicas nessa oficina. Minha procura é enorme, já chegou assim, 10 da manhã, 10 e 10, eu já tinha a lotação máxima da primeira oficina. Mas está sendo bem bacana, acho que vai ser nos 4 dias a lotação máxima o tempo todo. E se fertile, é igual a gente na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí